Fala galera ligado aqui no canal do VCR, estou passando aqui para gravar um vídeo sobre a tragédia que aconteceu na manhã dessa sexta-feira no centro de treinamento, num módulo lá do centro de treinamento do Flamengo e que vitimou 10 pessoas, tem 3 feridos, sendo que um em estado grave e que faz a gente lamentar e ficar consternado, é até difícil você trabalhar, você seguir a vida, porque está bem complicado você projetar, você imaginar, você parar para entender o que aconteceu, para saber mais e isso está complicado. Hoje, quando acordei de manhã, fui levar minha filha na escola por volta de 7 horas da manhã, entrei rapidamente no Twitter, vi a notícia não consegui entender de cara, levei ela na escola, quando voltei ainda tinha uma meia hora para dormir, ainda fui dormir. Quando acordei de novo, eu falei, rapaz, que engraçado, né? Pensei, sonhei que tinha pegado fogo no CT do Flamengo e aí aquele, por um instante, né? Não sei se é você se enganando, se você querendo que não seja verdade e logo em seguida, um segundo depois, eu falei, não cara, não é sonho, não é verdade, isso aconteceu. E comecei a me arrumar para ir para o trabalho, para ir para o trabalho mais cedo, para ver, porque a gente ia fazer um programa como fizemos o de placa 10 e 50, então para ir olhar, observar e foi péssimo fazer o programa, foi muito duro fazer o programa. A gente entrar no ar pós-tragédias como essa é muito complicado, né? Porque você não tem muita coisa para dizer, você precisa esperar as investigações, você só tem a lamentar, é isso. E se colocar no lugar, ter a mínima empatia, se colocar no lugar das famílias que perderam aí seus entes queridos e principalmente depois que a gente descobre que o setor onde pegou fogo era um setor da categoria de base do sub-15 ou do sub-17 crianças, né? Jovens entre 14 e 17 anos, jovens que deixam sua família, deixam seu local, sua cidade natal para ir até a cidade grande, a cidade maior, para um grande clube, para sonhar em ser jogador de futebol e ver isso tomado, ver esse sonho arrancado e, enfim, depois que você é pai, todo mundo me dizia isso, né? E eu relativizava um pouco, mas depois que você é pai, essas coisas você sente demais, cara, você sente muito, porque não tem como, não tem como você pensar que poderia ser seu filho, não tem como você se colocar no lugar desses pais, dessas mães e, pô, cara, é um troço complicado. E é curioso, né? Eu tenho que trabalhar com isso, então tem uma relação de trabalho com uma tragédia como essa, muito mais do que outras tragédias que a gente fica vendo e lamenta tanto quanto profundamente, como tragédia de Brumadinho, como enchente no Rio de Janeiro, mas nessa você está mais diretamente ligado, porque é o que você escolheu fazer, envolve o esporte. E ao mesmo tempo que você tem que saber, ao mesmo tempo que você quer evitar saber, porque cada história, cada detalhe, cada circunstância, cada lição de vida, cada momento que você vê um garoto que sonhando e sonhando em ser jogador de futebol, sonhando às vezes, isso faz muita parte, muito parte da realidade do Brasil, enquanto sociedade, para muitos desses garotos, ele se coloca, alguns pais colocam neles, mas muitos se colocam na condição de salvar as famílias. Então, a cada história, cada detalhe, cada coisa mais aprofundada que você lê, dói mais, a tragédia dói mais, a tragédia machuca, então você fica naquela indecisão. Eu vou saber mais, aí você começa a ler, aí lê dois parágrafos, para, não aguenta, fica com vontade de chorar, a garganta entala, o olho fica amarejado, aí você dá uma parada, volta, porque de fato está complicado. A gente fez, aqui nos veículos do Esporte Interativo, tanto na TV, no Space, que a gente estava no Diplaca e continua fazendo as nossas medias socials, uma cobertura muito grande, a Monique Danello fazendo um trabalho espetacular, a Aline Nastare também. E agora a gente, agora é dar conforto no que for possível, minimizar a dor, atender essas famílias, atender os feridos, atender psicologicamente os que não perderam a vida ou que não se feriram, mas estão feridos fisicamente ou feridos externamente, mas estão tão feridos quanto na parte psicológica. Então, agora é atender essas pessoas, porque a dor está muito grande, está grande para quem está à distância, imagina, para quem está vivendo. Depois você vai ter que fazer uma investigação muito grande para entender o que aconteceu. Inclusive a gente trouxe a fala lá do responsável pelo corpo de bombeiro e ele foi muito preciso em dizer, o que o bombeiro veio fazer aqui é, na ordem, atender os que precisam de atendimento, ou seja, salvar vidas que poderiam ser salvas. Depois, combater as chamas. E terceiro, fazer o rescaldo. Então, isso é o que o corpo de bombeiro foi fazer lá e fez muito bem, segundo as avaliações que eu li. Não sou um experto, pelo que li, o corpo de bombeiro fez um ótimo trabalho. Agora, as circunstâncias, quem tem responsabilidade, se a situação estava regular ou não, o nome das vítimas, se as vítimas, qual era a ligação que eles tinham com o Flamengo, isso tudo não é o corpo de bombeiro que faz. Isso tudo é feito pela perícia, é feito pela polícia e isso leva tempo, isso leva à investigação. Mas tem que ser muito bem investigado porque foram 10 vidas, 6 vidas de crianças, de adolescentes que ainda tinham toda a vida pela frente. Então, está machucado demais. É isso que eu tinha para dizer, para lamentar. Menos mal. Tem dois pontos aí que, mais uma vez, a gente é obrigado a falar positivamente. A reação dos clubes e da comunidade do futebol, muito do exterior e mais ainda, e a maioria aqui do Brasil, que é uma evolução. A gente vê os clubes se confraternizando nesse momento. Isso é muito bacana. E outra, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a quem eu critico demais, e vocês sabem que acompanha o meu trabalho, foi muito bem, no caso, em ser sensível, em ter a sensibilidade de cara. A primeira coisa que a Federação fez foi dizer que não tinha clima para ter jogo. Porque o Flamengo jogaria amanhã, o Vasco jogaria domingo contra o Resende, amanhã seria Fla-Flu, domingo o Vasco e Resende pela Tássia Guanabara. E a primeira coisa que a Federação fez, dessa vez a Federação está de parabéns, e parabéns ao Rubens Lopes, parabéns ao Marcelo Viana. Sensibilidade espetacular. É isso, é isso. Nessa hora, você não tem que sonhar em ter futebol. Então, eles não só suspenderam as semifinales da Tássia Guanabara, como suspenderam todo o futebol profissional do Estado do Rio de Janeiro, de todas as divisões. Então, isso foi, de fato, muito positivo dentro dessa dor, essa dor imensa que a gente não tem como definir. É isso que eu queria dizer. Enfim, ia fazer até outros vídeos hoje, ia fazer uns vídeos aquecendo a Liga dos Campeões de terça que vem, mas, de fato, não tem clima. É isso. E força, muitas orações às famílias, a quem participou disso. E agora a gente só tem a lamentar.